É muito diferente, Moçambique e Rwanda Juxi Star Music, Moçambicano Lass Walass, Aki Semane Watotoa Rwanda, Aotuli Mozambique Me apaixonei e me entreguei contigo Várias vezes fico sem coragem Te dizer que te amo Me apaixonei e me entreguei contigo Várias vezes fico sem coragem Te dizer que te amo Aka pizu kam nenda kashaka Aka seco kam nenda kashaka Muri machipjaweb jose ndabishaka Ui simbiri sumang haka suma Ui tirawechirenze nguquezu Sanu wasis ngewez Ui jituza chumutari ndashirimurure Njera rukimitari mundanumutemba Shuchu Nuri mugu fuwa kusunga kandi Nuri mule mule kufuruwa ionza Kuwampiti mbaraka na kava Inguru kanga kusura merinda wazu kwezi Kukarewe chuchi Kukarewe chuchi Kukarewe chuchi Me apaixonei e me entreguei contigo Várias vezes fico sem coragem Te dizer que te amo Me apaixonei e me entreguei contigo Várias vezes fico sem coragem Te dizer que te amo Na kupenda baby Tuwe pa moja Nikisha kupenda Tuwe pa moja na mini Baby Na kupenda Na kupenda Tuwe pa moja baby Nikisha kupuka kwenye Tuwe pa moja Tuwe pa moja Tuwe pa mtuza e watoto kama wewe Kama wewe Baby Na kupenda Tu Na kusubili tuwe pa moja Wewe baby Me apaixonei e me entreguei contigo Várias vezes fico sem coragem Te dizer que te amo Me apaixonei e me entreguei contigo Várias vezes fico sem coragem Te dizer que te amo Me apaixonei e me entreguei contigo Várias vezes fico sem coragem Te dizer que te amo Me apaixonei e me entreguei contigo Me apaixonei e me entreguei contigo Várias vezes fico sem coragem, ti dizer que tinha batido Aqui se maria Bizuri sana music, chukisi pro rec Io si omujezo, inakuja tena Minakuja kama ufua